Olá pessoal, Júlio é isso com vocês e hoje trazendo mais um aircooler ou um cooler box, como é chamado. Esse aqui é o X5 RGB, da Raizemode. Vamos ver as especificações dele aqui. Ele é bem universal, serve para todos os soquetes mesmo, a velocidade de speed de 800 a 1400 RPM, ele tem o conector de 4 pinos, que é o PWM, ele já está falando que ele é o Rainbow fixo, 12 volts, beleza, o nível de ruído dele está aqui, de 18, a vazão de vento dele de 55, mas beleza, está aqui, nacional, Raizemode, vamos conferir ele aqui. Ó, bacana, de cara, vem uma pasta térmica, alguns pininhos e plugs para o LGA, né, da Intel, uma base Intel, está aqui, ó, ó ele aqui, ó, pessoal, nota que na borda dele lá, ó, tem todo o RGB lá, ó, todas as barrinhas de LED, tá vendo? O fanzinho é branco, então vai espalhar as cores, 4 hitpipers, ó, a basezinha dele lá, ó, é bacana, gostei. Deve ser bem poderosinho esse aqui, tá? Ó, 4 hitpipers certinho, e aqui já vem a base para AMD. Quem usa base AMD já está pronto. Vamos ligar ele e ver essas luzes agora? Aí, pessoal, que bacana, hein, dá até um pouco de tontura olhar para ele, mas é bonitão, gostei, muito bonito. Pessoal, esse air cooler ou cooler box, tá, ele é indicado para processores que não são muito quentes, que tem um Ryzen 5, 5600, um i5 de 12ª geração, ou 10ª geração, ele vai dar conta tranquilamente, tá, pessoal? Gostei, muito bonito mesmo, e eficiente e barato. Vou deixar o link para vocês aí na descrição também. Quem gostou desse vídeo, segue o canal, deixa um like e até o próximo vídeo, pessoal!